Como o máximo lá, Vinaldo! E aí, galera, beleza? Aqui o Kimfaleo5, trazendo mais uma gameplay Dessa vez aqui Vamos fazer um Wombo Combo, rapaziada Vamos tentar fazer um Wombo Combo O time é Yasuo, Hakan, Malfit, Oriana e Jarvan A ideia é tentar juntar a ult ali todo mundo Mais ou menos, ou Malfit ou Hakan iniciando Jogando pro alto com a ult do Yasuo Com o combo do Jarvan e ult do Jarvan Com a ult da Oriana E vamos tentar ver o que a gente consegue aqui Com esse time, rapaziada Bora que bora fazer um Invade torto aqui Como sempre, né? Guardaram Mostrar minha maestria aqui só pros caras ficarem putos 15 de XP Ganhamos É, eu acho Sinceramente, achava melhor vocês trocarem Na moral, na moral Ele não queria trocar Aí ele viu que o cara tem 2k de maestria O cara tem 2 milhões de maestria Aí ele não Deixou no top Não, mas realmente Vamos ser sincero O Malfit contra o Zed Eu acho que vai aguentar bem mais do que a Oriana Não, mas ainda assim Ainda assim como eu falei, cara Eu vim de meia Então Ele tá de TP Então tá 6 Você pode dar um lixo lá Pro Jarvan E você tá de TP Então assim, dá no mesmo, mano Dá no mesmo É, você tem que tomar cuidado Pra não ser campado E morrer 50 vezes aí Mas tudo bem Ih, a Glenn tá no Puta merda Os caras Os caras Já era Já era Tá fudido Já era, meu irmão Pra cada próximo wave Pra cada próximo wave Pra cada vez E a bandeira bugou o Red Eu sou muito bom Meu amigo Olha o dano que ela me deu Tá de boa, hein, Vinão? Tô Ela tá me estancando, mas Será que o boneco faz, Vinão? Não Nem tem esse boneco ainda Ele vem de abadura Que de merda Olha o farm, olha o farm Que delícia Será flash, Vinny Claro, meu amigo Eu vou flashar não, rapaz Ah, mas vai Espera, espera Puta merda Caralho, ele ainda ia falar isso O cara cancelou? Que isso? Morreu, morreu, morreu Morreu não, cara O coisa curou? Ela tá na torre, hein? Cadê? Cadê? A gente tem já, ou? Não Tô de passiva Ela tava lá atrás, mano Oi, a gente pode coisar esse cara, tá? Dá o W na frente Para o seu wave dele Tá, não usou, hein? Caralho Não te ia não, porra O cara tinha upado o W Por que ninguém me falou que ele tinha upado o W A gente sabia não Eu vou para, ele só vai morrer aqui Tá bom, tiramos o flash dele sem fazer nada Caralho, mano Mano, eu dei um auto-attack e ela ficou com 1 de vida O cara não morreu no Ignite, cara Mas ela não tava com Ignite não, cara Não? Não, eu tinha usado o Ignite dela no primeiro negócio Entendi Tu que tava com Ignite Por isso que eu senti que eu tava quente Morri Faz flash Faz flash Morreu? Tá chegando no mid-jb, não? Ah, tem flash? Tem Dá um slow nela, pelo menos Ela vai dar o bagulho pra frente, você corre Ela perdeu o move O Jarvan pega Cadê ela? Ah, tá aqui Tá, o menino não morreu Eu já parei de ator Aí, acho que não foi muito inteligente Você tem ido pro mid-jb agora não Oi, viu o top que você tá fazendo ali, porra F2 waves Só dá TP É bom, velho É muita wave ali, velho Cara, já vai demorar muito pra fazer jump Pelo amor deus, velho Acho que eu vou lá dar um dano nele Acho que eu vou lá dar um dano nele Tá bom, tamo como mais farm que ele Ah, ele não tem mana pra usar É O Daia não Cara, 5 segundos eu tenho parede Eu posso fazer alguma coisa É agora Tá, até Dá pra gente ver se eu não sou joia voltada, velho Vai dar top Morreu Boa Vou fazer o drag a linha pra mim, se vocês lidarem se precisarem Eu vou dar top Bora Porra, cara. Caralho, tá morrendo ali no mid, mas a gente podia ter ido lá ajudar. Por que que o Ian não fala? Vai lá vocês, eu faço aqui. Eu vou dar uma posição pra ele. Ela tá de nível 6. Eu dei o Xabi. Eu tô 4, mano. Acho que ela tem flash, se tu fala. Eu vou pegar 6 aqui. Vai pegar sim, com dois caras na tua roda. Eu já vou pegar 6. Tu falou, eu vou pegar 6 aqui. Cara, você tá muito espiado atrás, né? Agora eu vou perder uma oivizinha gostosa lá, mas fazer o que? Pô, ainda perdi meu exaustão. Mas acho que mesmo sem exaustão a gente ganha troca lá, mano. Se eu consigo usar a parede boa na ult dela. Dá bom. Joga a lanterna aí. Valeu. Os caras miaram. Foi base, mas né? Tá miado. E é, Dinho. Boa. Porra de galinha saiu correndo, velho. Olha lá. Guarda. Bora, bora aquele mid de lá, bora aquele mid de lá. Bora. Se pá, me vira. Não, vira um guard. Tô 5, hein. Tô 5. Espera, espera. Se eu for correr pra cima aqui, eu peco. Vai, vai. Bora. Vai. Olha o dash dela. Pra cima. Ela vai dar o dash pra cima. Ai, tu tava fora, velho. Eu tô morrendo aqui, tá? Mano, a gente... O Tauut bugou tudo. Ó, coisa tá indo. Sai todo mundo, sai todo mundo, na moral. É, Tauut não deixou a gente entrar nos caras ali. Caralho, que merda. Tauut não pega aí, assim. Vou descer pra baixo. Você passa minha foda. Cara, o Tom e mim aqui, tá? O Zé Adão. Of course. Oi. Oi, ela é melee, cara. Dá uns tapas nela aí. Joga essa esfera nela aí, pô. Isso, dá uma esfera W, volta com E. Esfera W, o E dá dano nela também, tá? Quando você volta com E, bate nela, dá dano nela, pô. Tá, não perdi o wave aqui não, meu, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, mano, se pá. Peguei 6 agora. Mas se não, eu vou fazer HP aqui, eu tô dentro, sério. Mas tá dentro. Errei o quê? Madei. Tá bom. Ai, que slow foi esse, filha da puta. Vai ter pulo? Dois segundos, dois segundos. Não, 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 não. Pera, espera o Jarvan. Tá bom, tirou o flash. Morreu. 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 Tem que puxar o wave aí? Acho que sim. Que isso, Minion? Para com isso. O Minion tá rápido demais, pô. Vai. Bateu já? Caralho, o Jarvan, eita, caralho, não tem parede. Acabando o Minion, tá? Zota, pede. Eu não estou nem batendo essa aí. Zed flechou aqui, hein? Ah, é. Esse cara, tá? Mas aí, rapaz, meu Bino, vai, velho. Oit, mata esse cara aqui, Feve. Tem ulti? 10 segundos pra minha ulti. Não, tem exaustão. Acho que tem um combo aí, mano. Zed flechou aí. Boa. Não, ele ficou preso. Ele gastou o wave. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Deve ser pro drag de novo, hein? Quarenta e o drag. Descobri que eu só consigo jogar de sua ADC. Parabéns, leque. Não, sua ADC é roubada. Meu counter. Eu não jogo contra. Podem parar de te dar o Rumble aí, por favor, mano. Cuidado. Me deve. Aí, viu? Já deu dano nela ali, pô. Teu, teu app. Nossa, ele é afim de me dar o meio do Rekino, mas não? Alô, Five? Oi? Tem um exa me batendo. Meu Deus, trolei. Ele vai vir me matar. Ou não? Alguém tem o NACAP? Não tem o ID. Deixa eu voltar minha passiva, eu vou voltar. Tem, tem o ARD aí, pô. Não é bom a gente ficar aqui não, mano. O Rumble pode subir aqui, velho. A gente faz o drag? É foda que o Rumble tá. Eu tô sem vida. Deixa eu recuperar aqui. Vou recuperar pouquinho, mas recupero. Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Não vai ter como não. Cara, eu vou botar o nível todo na minha frente. Que porra é isso aqui, velho? Cuidado que eu vou botar, pode descer pro bot, tá? Sem luz, tá? Eu tô indo pro mid pra segurar aqui. Acerte o discar aqui. Mas ele já deve ter o W. Não sei que o boneco vai. Aguenta descendo, eu vou botar o bot. Desceu, tá? Vamos sair, só queria jogar essa wave toda ali pra resetar. Tô forte, mano. Tá bem. Só que essa build aqui não ajuda muito não, mas não pode. Será que ele pode subir? Não vou vender meu Dara não, vou ficar, hein. Esperar um pouquinho pra fechar o item, tá safe. Cara, preciso armar, mano. Meu nível, com certeza, cara. Já tá limpando o drag ali. Eu tô aqui em cima, a gente já faz a ideia dele já. Ah. Ah. 9 segundos pra mim é hoje, tá? Ah. 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 Fica assim de olho, se ele gastar o E Não vou ultar não, vou esperar a tua ult Caralho, tem uma mosca aqui O E desceu Tô chegando Tô chegando Voltar não Tô indo, tô indo Tô atrás, ETP Cadê? Eu tenho ult, eu tenho ult Não vou voltar nela não Tô nesse aqui Nossa, mas a Seraphine foi muito rolada Ela meteu uma ult lá na frente Eu voltei e usei o Rumble de pezinho Tá ligado Eu acho que o cara tá destruindo aqui Ainda bem que a gente tem boneco miri no game Pode sair, pode sair Eu tancava vários hits Ah tá bom, não foi kill pra ele Torre MVP Eu tenho dano Nossa senhora É Por pouco eu não levo aqui Tentei Vai esperar em mim Vai esperar em mim Sai, vai chegar mais gente aí Pode ver O Rumble tá aí Tentei 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 Tem R? Tem. Só tem oito. Segura a onda. Só tem oito. Aqui Ayo. Ayo. Só tem oito com ult, cara. Calma. Cara, era minha build. Não faz sentido essa build aqui. Segundos. É desgraça. Será que a Wave lá tá na torre, mano? Ó, Orianna vai ter ult, mano. Agora é a hora. É Malphite, Orianna e eu. Vai. Tem ult. Tem. Dois. Possíveis. É isso. Pode tancar, Vinal. Tô tancando. Tô tancando. Tô tancando. Tô tancando. Tô tancando. Vou sair. Tô morrendo, cara. Meu Deus do céu, Vinal. O que tá fazendo? Zed aqui. Meu Deus do céu morreu todo. Que isso, gente? Sai daí. Tá voada. Tá sem sombra aí. Tá indo, pô. Não, Topla. Que porra é essa? Que que tá acontecendo? Segura lá, então. Segura lá, então. Segura lá, então. Que eu seguro ali. É... Draga... É... Ele ficou 30 minutos naquela torre. Ah, vai cair aqui, velho. Eu não vi que eu leio aqui, não, mano. Toma no cu, cara. Mano, esse cara tá forte, hein. Qual? Qual? Do top aqui? Tá bem. Não, o... O Zed aqui me deu um daninho. Tá, o Zed é top. Ele é forte. Meu vídeo pode ser considerado a pior build já feita pro Jean. Vou recuar aqui, senão eu vou morrer. Vocês matam aí, né? Drague, rapazes. Bora. Bora. Acho que eu vou startar, hein. Agora eu vou ultar top, só fazer. Eu vou lá pro top, mano. Alguém consegue roubar essa torre aí, não, né? Mas vai fazer alfa. Eu roubo. Eu vou matar o Rumble lá. Vou tentar com ele. Oi, Z, pode roubar. Olha aí, vê se ele vai ultar. Não dá, não. Já tá certo. De novo. Pô, tô com muito gold, mano. Ah, nem fez essa porra aqui, velho. Calma aí, se liga. Ó, todo mundo de ult, menos o Hakam, mano. Espera um pouquinho. Deixa eu gastar meu gold lá, na moral. Esse... Sir Matheus. Vai lá. Ai, filha da puta. Nem tava com o dedo numa teclada, mano. Eu podia ter ido. Acho que ele não tinha E. Tinha ult. Tô aqui, tô aqui. Eu não queria gastar minha ult, não. Quero fazer o combo. Calma, não. O Vinão, ele vem da base, tá ligado? Eu tô fazendo a galinha. Ele vem, dá um Q na galinha maior, rouba. Depois dá um Enas, piquei, ele mata tudo. Não é possível, não. Tem pegadinha. Pô, tem que ser... O Coisa pro Kelly, né? Aí. Porra nenhuma. O Coisa pro Kelly. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai daí. Tem uma Gwen aqui, ó. Sai daí, cara. Não dá mole, não. Ó, todo mundo de ult, hein, rapaziada. Quem é que aguenta mais pancada lá? Não pode ser a Gwen. Não pode ser a Gwen. Não pode ser a Gwen. Vai ser a Gwen. Querendo ser a Gwen. Angel, eu vou poder ser a Gwen. Doce, velho. Vami... Vamos ver. Tem que esperar a Gwen. Aí, aí, ó. Tá pirando ela, não? Não faz ver me vir, mas tá lá de boa. Chega. DTP, tô aqui atrás. Pega ele. Tá bom, velho. Só vai, só vai. Eu pego. Vai lá, então. Eu vai, eu vai. É, não tinha ult, mas... Tem um novo por esse aí, mano. Ó o bloco do que ele tá assistindo, hein? Bora, bora dar uma recuada. Vamo focar no combo. Aqui, vamo levar essa torre aqui. É, velho. Diz o Vinão que o tanque não é Kelly. Não, o tanque não é Kelly, cara. Cara, você tem que ter visto. Ele chegou no bagulho, mas nossa, tô em choque aqui. Ué. Query. Ele roubou teu bloco aqui. Vitor, teu sapo. Deixa o wave pro carry. Deixa o wave pro carry, Vinal. Quer roubar esse aí também, pô? Não, não, não. Que porra é essa aqui, velho? Aí, aí tá aloprando. Ah, não. Não, não, não. Roubar os três campos é sacanado. Sabe qual? Aqui, ó. Tu ganha com o cara. Tu ganha com o cara, o cara fica roubando os campos. Os teus campos. Olha aí, olha ali, ó. Olha quem falou ali, ó. Olha quem falando ali, ó. Olha quem falando ali, ó. Olha quem falando ali, ó. Cara, para de roubar meus campos. Eu vou ficar... Mano, eu vou ficar muito em metade do cara, velho. Olha a covardia. Que dá ruim. Vamos tentar juntar aí. Vamos tentar juntar aí. Olha, starta com o Malfit. Eu voltar, dá tempo de chegar todo mundo, mano. Olha o Zed. Zed tá aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Todo mundo tem ult, já. Todo mundo tem ult. Tem. Cara, deu o B. Deu o B. Deu o B. Deu o B. Calma, a gente não pode ficar aparecendo todo mundo. Tem que ficar meio que escondido assim, mano. Um ou outro aparecendo. Vai dar B, Vinal? Não. Porra, vai sobrar para ruim, hein. Calma, calma, calma. Volta, desce, galera. Desce. Calma, Vinal, calma. Caralho, fodeu. Vai, Vinal. Puta. Desce, cara, tá chegando. Desce, cara. Desce, cara. Desce, cara. Desce, cara. Desce, cara. Desce, cara. Não, aí não precisava, né? Não, aí ele rouba meu carro para isso. Com o outro. Vou dar B para pegar bot lá. Valeu, Zid tropar. Boa tarde. Ah, vou pegar item, né? É o que tem. Item drag. Vamos matar esses L, não? Tem um braço aqui. Eu e tu não sei se matando não, minha Birgê. Cadê? Vou embora já. Fazer o sapo que o dele ainda tem. Trago os Enem vivos. Hey, listen. Zair e o Adax deu o papo para você. Five, o Niko em azul que não fide. Acho que é voz de água, hein? Tá lá perto de cima. Tem um ult em 5. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, eu tenho ult, né? Cadê o combo aqui? Ó o combo, ó o combo. Caralho, viu onde ele foi parar? Que bizarro, ele foi para o outro lado da parede. Cara boa, velho. Minha ult foi buscar ele do outro lado, mano. Os caras são todos amiguinhos. Nem conheço esses malucos aqui. Vai fora. Tem um lugar de aí, pai. Tem um lugar de aí, pai. Aqui o Romba atrás, não é não? Bugou então. É ele que é. Ah, tá. Solado. Solado. Despetei a bunda dele só. Então querem dar para você. Ah! Só porque eu aperto R quando o cara aperta R. Que que tem a ver? Eles tão achando que realmente camparam ele para eu ficar forte. Ele que é ruim. Olha o Zed aí atrás. Olha o Ui. Olha o Ui. O Ui é o ferendo, Ui. Cara, o Ui foi visto. O cara estava lá para nós, né? E a bico. Flechou. Vem para cá. Vem para cá então. Vem ali. Caralho, mas eu morri para o Ezra. Eu morri para ele não, velho. É foda. Cadê o cara? O Ui não. Ele voltou lá em cima, cara. Pô. Ai, o V não gastou a Ud. Eu ia chegar nele. Eu não podia deixar ele matar o Bardi e sair vivo. Mas ele ia morrer. Mas ele não ia sair vivo. Não, velho. Dá pézinho, dá pézinho. Errei. Erreu merda. Mãe. É merda isso aí. O cara ultou aqui para limpar o Wave, velho. Cara, eu juro que essas galinhas me atacaram. Eu estava passando ali e do nada. Está doido aqui. Sem certeza. Dá para ver aqui. Não tem range não. O Zed é aqui. O Zed é aqui. Trolei. O U.E. não saiu. Descerem. Estou tentando farmar um pouco mais aqui. Cara, estou com muito dinheiro. Eu dei flash E, Q, mano. Eu dei flash Q. O U.E. não saiu. Por algum motivo aí. Que não sei explicar. Aguenta aqui em cima. Eu peguei a jungle do cara para não pegar a nossa. Parma lá. Pô, ela me deu muito dano, mano. Ela está de Tab. Eu só matei. Eu só matei não, né. Eu só não morri porque eu dei exaustão nela. Patrocínio. Ó, todo mundo de ult. Vamos fazer o combo, hein. Calma aí. Só terminar de farmar aqui eu dou B. Ai, tem uns Zed aqui. Porra, ai ai. Segura, segura. Volta por aqui por cima. Fica da base. Vou pegar o Red lá, Fabio. Deixei para tu. Então tá. Tá muito gold, velho. A luz cairá por o corte do espalhão. Cara, está 30 minutos parado aqui pensando que... Esse negócio... Ai, Vinal. A galinha está te batendo, né, Vinal? Olha esse cara. Ai, você não viu? Eu estava aqui parado. Nem tinha galinha. Do nada as galinhas apareceram. Já me batendo. Olha esse cara, velho. Vamos juntar. Vamos juntar. Fazer o combo. Cara, tem que ser no... No Rumble tem Zonia. Mano, a Seraphine quitou? Não sei. Até não vi mais. Quitou, fã. Olha o Zed. Vai matar o inimigo. Olha o Ferenda. Vai ficar truco aqui. Ninguém vai matar o cara. Calma, relaxa. Time bom de qualidade. Vambora. Pegue o combo, velho. Olha, é hora do combo, mano. É hora do combo. Ele não tem ult pra... Aí, vai. Eu... Já fui? Não dá. O cara morre muito rápido. A ult de orelha bateu, o cara já estava morto. Se vier outra wave aqui, eu pego ela, hein? Eu pego ela aqui do outro lado, hein? Não, o wave tá longe. Vai, 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 vai. Que eu tô tankando torre. Tem que passar pra cá, não, né? Não. Tira. É o tanker, é o tanker. Porra, que boneco chato, cara. Cadê o EZ? Foi embora? Não sei. O EZ tava lá no bot. Aquele aqui. Vai ter drag, hein? Tá, acho que dá pra pegar ele, ó. Minha ult volta em 12. Não. Correr atrás dele. Vai ter drag. Chega lá, alma. Nossa, mesmo... Me junta, Fai! Sim, Felipe destruiu. Calma, vira. Vira. Eu não tenho ainda. Dois segundos, dois segundos. Um, um. Um, um. Eu não ootei, trolei. Tô fazendo drag aqui. Uch, já tá. Eu podia ter lutado. Mesmo ele saindo na direção, dava pra lutar. O Rumble lutou de novo, né? Na wave. Eu vi essa área filha ficou triste, mano. O Rumble mandou o super gap e ela deve ter quitado. Coitado. Ai, ai, socorro! Minha ult, 30 minutos fazendo dragão aqui. Olha isso aqui. Cara, dá pra combinar nós três aqui, hein. Ele vai voltar na sombra. É isso! Pegue a alma pra nós. Tô subindo aí, subindo aí. Tô chegando, Fai. Oh, Cammy! Oh, meu Deus! Meu Deus, vai... Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o Flash dele! É o Flash, ai? É o Flash, ai? Calma aí, vamos quase, na moral. Eu não preciso de Flash pra matar, não. Pra mostrar pro pessoal. Eu não preciso de Flash pra matar, não. Eu não preciso de Flash pra matar, não. Tá, tá. Foi mal. Você gastou Flash pra próxima vez não ter Flash. Entendi. Vamos segurar o jogo. Tá. Tá. Pro. É pro que ele falou? É tro. É que ele tinha falado? Tro. Tro. Hehehe. Eu tenho que fazer galinha, barba. Porque galinha deixa o... Puta, não acertou nada nele, cara. Olha esses dois! Olha esses dois! Olha esses dois! O Vinão ainda é road no cara ali, mano. Tem coisa nele, cara. Falou 100 dólares aqui, ó. Não acertou? Acaba de Bunch? Como que tu acertou? Calma aí, Vinão. Essa aqui é minha, Vinão. Sai daqui, sai daqui. Não, não. Galinha é pra deixar o cara grande, por. Frango, né? É? Faz um pouco de sentido. Calma aí, Arthur. Olha esse cara, mano. Tô descendo aí, tô descendo aí. Tô descendo aí. Oi, Yata. Tem o combo perfeito. Tá pronto? Ah, mas espera, espera. Pô, tem que tirar o golpe daquele Zed lá primeiro. Tinha que deixar uma ward aqui, ó. Eu vou combar, Yata. Eu vou flechar. Ó, vou combar se dá o E mesmo. Deixa uma ward avançada aqui, ó. Ficar o E de novo, ó, Yata. Escutou? Aí você Uta. Fechou? Não entendi nada mais. Resumindo, eu vou combar se dá o E, vou flechar se dá o E de novo. É, vai combar ou não vai combar, rapaziada? Vamos embora, Yata. Tô chegando! Tá o E? Tô perneta. O E, cadê? Cadê quem? Levanta outro aí, pô. Tem o Gino, rapaz? Tem. Porra. Apertei, mas não foi. Não pegou? Não pegou. Puta merda. E agora? Só a Oriana tem ult. Eu vou ter que pegar um furacão aqui e acertar os caras, mano. Tem que mostrar como é que se faz. Ah, você tem em flash, fam. Agora é tu. Tu e Deus. Vai embora. Porra, dentro da base é sacanagem, mano. Os caras vão sair de lá. Vão embora daqui, velho. Sai, deixa o bagulho aí. Não leva não, leva não. Não. O inib? Não, pô. Eu sei que isso é um inib. Não ouvi, não. É um vardo, né, velho? Ele não aguenta ver as coisas, ele quer bater, velho. Flashes é foda, mano. Ó, a galinha é minha. Deixa a galinha pra eu ficar grande. Não te preocupa. Sai daqui, cara. Não dou dano, velho. Pô, tem ult 10. Os rebars tem ult também, mano. Volta aqui. Pô, eu tenho um... Ah, vamo, vamo. Pera. Minha ult vai ficar... Minha bola vai ficar... Tem ult também, 10. É bom de ligar. Pera, pera, pera. Tem que ser o Ezê, mas o Ezê morre muito rápido, cara. Cara, a gente pode fazer na fonte deles também, se eu tô ligado, né, mano? Vai dar merda. Vamo fazer na fonte? Bora na fonte, bora na fonte. Bora na fonte. O Vinão inicia, que ele vai demorar um pouco mais. É porque você demora mais, cara, pra morrer. Aí, eu inicio, entro o Hakan na fonte, na fonte. Tem um monte de freg na Sagrada não indo, Vinão. Aí, tá de pegadinha, velho. Porra isso pra fonte. Na fonte, na fonte. Vai. Vai não. Vai, vai não. Fui! Porra! 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 É isso, mano. É isso. Bota daquele cara ali, mano. Vamo lá atrás dele. Cadê? Tira, 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 tira! É o Shieldas. Ai, carai. Eu nem consegui fazer o combo uma vez, pra saber. Tá bom. Tá bonito. Tirou o bagulho dele. E aí? Quem vai? Quem vai? Calma aí. Eu tenho ult, tá? Ult em 20, ult em 20, ult em 20. Caralho, ultendo o cara errado! Ultendo o cara errado! Ultendo o cara errado! Mata ele! Ô, Oriana! Ah! Meu! Eu tô com medo, cara! Eu tô com medo de jogar louro, velho! Todo mundo tankando a fonte ali lá fora, cara! Tu não entendeu? Five! Tu não queria ultar na Serafine, né? Não! Eu falei que eu ultendo errado! E por que que tu não entrou? Ela mandou o ruim! Que isso! Ah! Valeu! Valeu! Troca! Caralho, hein! Trolou! Quer falar da minha ult na Serafine! Porra! Ficou lá fora! Olhando a gente lá morrendo! Tava 20 e 0! Trolou 21! Não vai fazer diferença, mano! Não quero jogo por KDA! Eu jogo pra fazer o combo, mano! Vou fazer o drag lá! Quero saber de fazer galinha pra ficar grande! Ah! É isso! Ah, mano! Caralho! Esse cara, velho! Mano! Não faço com uma galinha ali pra ele se não for muito tempo, velho! Acho que tu não fez uma galinha, né? Ô, meu! Se pá, a gente nem faz o drag, hein! Porque se a gente fizer o drag... A gente vai matar os caras! Primeiro eu ult e o cara morre! É! Assim que é bom, pô! O foda é que tem que ultar rápido! Depois que eu ulto, filho! É muito dano que vem! Não tem como! Tem que ultar rápido! Vamos fazer de novo! Vamos lá na fonte dos caras de novo! Bora! Tem que tirar o véu do Zed! Tira o véu do Zed! Pra gente poder fazer nele, mano! Eu tiro! Eu tiro de bola! A coisa tá aqui! Mas ia tá no split lá! Não! Nem faz drag nem battle, mano! Porque senão... Não vai acabar o jogo! Pô! Mas com o drag ia ser da hora, mano! Imagina! Vai ter flash? Tem quanto? Tem ward aqui, ó! Tem Zed! Não vou tirar um monte aqui, vem! Levanta muito! Se chegar perto, eu tiro! Calma aí, gente! Espera aí! Calma aí, Five! Calma aí, Five! Eu tô calmando! Eu tô jogando eles pra dentro da base! Vocês estão prontos, crianças? Tem que tirar! Tem que tirar! Tem que tirar o negócio dele pra mim! Vai, vai, vai! Tirou! Vinal! Combo máximo lá, Vinal! Vinal! This time! Oh, Kelly! Oh, my God! Combo, combo! O que vai ter que fazer? Meu Deus do céu! Dois quadros! Dois quadros! Será que vai acabar o jogo? Será que ele segura? Não sei, não sei! Segura! Boa! Vai, não! Foi quase! Fiquei perdido lá no meio! Não sabia bem que eu tava batendo! Só tava batendo! Dois quadros botão, velho! O Rumble! Ele tá se achando o brabo ali! A gente tá matando a gente na fonte dele! Boa, Rumble! Eu vou bem! O que que acontece? Os caras pegavam o Sion agora! O que que acontece? Fica a base! Fica a base! Fica a parada! A gente perde! Vamos só! Zoneou e já eres! Caralho! Tô escrevendo bem, amigão! Esse cara aí é brabo! Tô escrevendo! Que o cara tem 3 itens, né? Vamo lá então! Vamo fazer o ancião e a gente comba! Com o ancião! A gente comba na fonte de novo, velho! O problema é que a Serafine lá tá atrapalhando o rolê, mano! Você viu que ela já pegou um monte de XP ali, ó? Ela já foi pro nível 13! Ela já foi pro nível 9! Lá vamos nós! Robô! Tá vendo ele roubo? Eu botei parede! Vamo lá direto? Calma aí! Vou só puxar o wave aqui! Puxar o wave aí! É, vamo! Na moral! Leva os inib! Calma aí! Deixa eu puxar o bot! Leva os inib! E deixa aí os minions lá dentro! Pra gente, pelo menos, botar os minions pra fazer pressão! Vamo puxar o bot! Eu vou puxar o bot lá, mano! Segura aí! Puxa o top lá! E segura os minions da frente aí! Isso! Vamo jogar os minions lá dentro! Aí a gente faz o bagulho na fonte! Morre! Morre! Não gasta ult não aí, Vino! Pelo amor deus! É! Nem treta aí! Vai! Tô indo! Segura os minions aí! Lava o inib do bot! Do top! Vai acertando a wave! A gente faz na fonte! Deixa quem sobrar segura os minions! Ó! Vai nascer o do mid! Ó o dano do Z! Tá atacando Staling! Tá atacando Staling! Arracan de ferro! Parece que deu zero de dano! Calma! Dá uma recuada! Dá uma recuada! Calma, calma! Vou levar aqui! Leva inib, leva o mid! Vou dar B e TP! Tá! Vai logo! Vai logo! Vai logo! Não tem item! Calma! Relaxa! A gente... Vambora! Vambora! Calma! Espera! Ah! Ué! Vino! Não foi não! Rápido! Rápido na fonte! Rápido Vino! Vai acabar o jogo! Vino! 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 Uta o cara lá! Vino! Uta! Uta! Nossa! Ataque que é carrochado! Caralho! Não! Não! Ataque que é carrochado! quadro aqui do Rumble! Meu amigo! Não adiantou! Tinha que ter os outros inibes mano! É que pariu! Por que que o Vino vai bater essa porra aqui? Caiu! Caiu! Tem que ter levado o inib, pô! Ai meu Deus! Mano! Começou o segundo! A fonte me foca muito rápido mano! É! Olha só, de novo a Oriana ficou aqui, Oriana cê pode entrar cara, cê pode entrar porque tem gente tankando a fonte, mano. Que porra é? Cara, bem que eu vi que faltou dano, porque tipo assim, eu acho que mano, só eu e Finão entrou praticamente, não foi? Acho que o Five morreu. Aí foi eu e Finão, eu matei um, tá ligado? É isso que eu vi que ninguém do time dos caras morreu. Eu joguei a esfera no Five, quando ele subiu, juro que eu tinha ultado. Mas outra, outra, eu jogo a esfera em mim. Ó, os caras tombaram lá, hein? É mano, é só jogar um pouquinho no Malfit, cara. Não dá TP em algum lugar no mid-live não, rápido? Ah, já era. Vão dar GG na moral. Tombaram. Vão dar GG. Pô, não dá não. Ou eu jogando desse jeito a gente vai perder. Vão dar GG nessa porra. Eu acertei todos como nessa partida que cês tão falando, cara. Sai fora. Não entra na fonte, entra na fonte, cara. A gente tá tankando a fonte, mano. Fazendo galinha, tem que fazer galinha pra ficar forte. Tem medo de laser. Ah, ah. Puta que pariu. Vão dar GG. Dois hits ali e acabou. Cadê? Pegou? Pô, por que deranguei sem o Malfitão assim? Peguei um aqui? É isso, é isso. 50 de gold na mão. WP. Então é isso, rapaziada. Fizemos um combo aí. Foi da hora. Deu pra fazer várias paradas. Jogo meio meme aí, se matando na fonte. Mas a ideia era só combar mesmo. O cara quitou lá, então... O importante era o combo, rapaziada. Ganhei uns embleminha aqui. Uma estreia sete de aço. E é isso. 38 mil de dano. Rapaziada, espero que tenham gostado. Deixa nos comentários ideias pra gente fazer alguns combos. Beleza? É... Combo não é só coisa que jogar pro alto. É coisas... Vamos supor. Ah, um monte de boneco fica invisível e chega no cara. Coisas desse tipo, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal que eu posto vídeo todo dia uma hora da tarde, beleza? Até o vídeo de amanhã. E tchau.